Agora o campeonato carioca, fluminense e americano nas laranjeiras. Nildo cruza da direita e Renato Gaúcho mergulha para marcar. Fluminense 1 a 0. Mas o Divan chutando da entrada na área empata para o americano 1 a 1. O Fluminense lidera o terceiro turno com 8 pontos. Vasco e Botafogo que jogam hoje tem 5.